Está valendo a partir de segunda-feira, passo livre estudantil universal para todo mundo que tem carteira estudantil, rede, público municipal, estadual, universitário, privada, sem tirar nenhum benefício, mantendo a tarifa estudantil fundada, mantendo o transporte escolar, mantendo a integração. É uma conquista dos estudantes, da família, da cidade de Fortaleza. Fortaleza é a primeira capital que faz o passo livre estudantil. Entrava prefeito, saíra, e pensado em fazer, a nossa gestão está entregando a primeira capital do Brasil, o passo livre estudantil, com segurança e sustentabilidade. Agora tem investido em 3.1 bilhões, curando o Tesouro, para garantir isso que é uma luta, com a conquista histórica dos estudantes.